Fala meu povo galerístico, estamos aqui com mais um vídeo diferente no canal do Gore. Eu sou o Dr. Gore e você está no meu canal aqui no YouTube, mas eu não sei por onde você está vendo esse vídeo no momento. Enfim, se você está aqui, muito obrigado pela sua presença e eu agradeço a Deus principalmente pela sua vida. Ok? 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 Não vou pedir agora que você deixe seu like, seu comentário, nem que você se inscreva e muito menos que você compartilhe. Porque você ainda não sabe do que o vídeo se trata e muito menos você não sabe se esse vídeo merece tudo isso que você vai fazer. Mas no final do vídeo eu posso pedir para você fazer todas essas coisas, apesar de que as regras do YouTube pedem para que nos primeiros momentos a gente peça todas essas coisas. Mas fica a seu critério fazer ou não agora, ou fazer ou não depois. Mas enfim, você viu aí o título do nosso vídeo. Todas as coisas têm o seu lado bom, por piores que elas sejam? Eu acredito que sim. E eu vou dizer para você a minha opinião. Mas claro, gostaria, agora sim, no final do vídeo, que você deixasse o seu comentário, dizendo se você concorda ou discorda. Concorda ou se encorda, se você concorda ou discorda com a minha opinião, a opinião que eu vou dar nesse vídeo para você. É o seguinte, muitas pessoas reclamam. Eu particularmente não gosto de pessoas reclamonas. Pessoas que eu tenho o costume de perguntar para as pessoas se está tudo bem. Falaram, bom dia, tudo bem? Eu sempre pergunto isso. Não sei porquê, mas sempre pergunto. Aí a pessoa fala, ah, tudo bem. Já tem umas pessoas que falam, é, tá mais ou menos. Eu falo, por quê? Ah, por causa disso, disso, disso e disso. Aí eu, vamos supor, eu pergunto para a pessoa, bom dia, tudo bem? Ah, tudo bem, nada, dormi cedo, dormi tarde, tive que vir cedo para o trabalho e tal. Aí eu digo para a pessoa, tudo bem, você teve que vir tarde, não. Dormi tarde e tive que acordar cedo para vir para o trabalho. Aí eu digo para a pessoa, mas pelo menos você tem um trabalho para poder ir e até para poder reclamar. E algumas pessoas gostariam de estar indo para onde você está indo, no horário que você está indo, mesmo tendo dormido tarde e não estariam reclamando nesse momento. Aí tem umas que falam, ah, mas você apela. Eu falo, não, eu não estou apelando. É que você está reclamando de uma coisa que muita gente gostaria de ter nesse momento. Ainda mais em tempos de pandemia. Estamos, pelo menos quando gravamos esse vídeo, estamos vivendo aí a pandemia do Covid-19. E muitas pessoas perderam o emprego. Muitas pessoas não sabem como será o dia de amanhã, independentemente de terem ou não emprego agora. E tem um certo tipo de pessoa também que você deseja para ele bom dia. Bom dia. Aí ele pergunta, bom dia por quê? Ah, eu já conheci várias pessoas desse jeito. Como assim bom dia por quê? A pessoa está viva, tá? Ela está enxergando, ela está conversando, ela está com saúde pelo menos para poder andar. Tudo bem, pode estar com dor de cabeça, dor de barriga, pode estar com a diarreia, com a minha desinteria, com a unha encravada. Mas está andando, está conversando. Até isso, Deus deu o poder a ela de poder reclamar das coisas boas que ela tem. E eu sempre digo isso para as pessoas. Por pior que você se sinta em uma situação, você pode olhar para trás. Olha para trás que com certeza, infelizmente, tem alguém em pior situação que a sua e gostaria de estar naquela sua situação que você considera ruim. Mas se você olhar para trás, você vai ver que tem coisa bem pior acontecendo com pessoas que, teoricamente, nós diríamos que não mereçam. Mas a gente não sabe qual é a vivência dessas pessoas para estarem naquela situação, se elas aproveitaram ou não a oportunidade. Assim como a gente já disse em um outro vídeo, se elas estão trabalhando para conseguir o que seria a chave do sucesso, que, na minha opinião, não existe. Existem regras que você segue e você consegue se dar bem. Mas aí eu pergunto para você, está tudo bem? Você analisa do jeito que eu analiso se as coisas estão bem ou não? Tudo bem, não dormi direito. Está bom, você não dormiu direito, mas você tem um teto com o qual você pode deitar e adormecer, mesmo que não direito, debaixo dele. Tem gente que dorme na rua, né? A gente fica reclamando do frio com uma blusa de couro que não passa nem, sei lá, Dependendo do frio que tiver, você derrete dentro dela e as pessoas que se cobrem com o jornal debaixo da ponte. Tem toda uma situação que a gente tem que analisar. Então, a gente tem que analisar sempre. Da próxima vez, eu gostaria de pedir um favor a você que está vendo esse vídeo, se você está gostando ou não do que eu estou falando. Da próxima vez que você for reclamar de alguma coisa, analise, olhe ao seu redor. Olhe a sala, a cozinha, o seu quarto, o seu banheiro, as coisas que tem na sua dispensa, as coisas que não tem, se está faltando, se não está, se você tem um emprego, se o seu chefe reclama com você. Mas você tem um chefe para reclamar com você. Se você ganha pouco, tem gente que gostaria de estar ganhando pouco. Agora, se você ganha pouco, também existem outros grandes fatores que influenciam sobre isso. Mas aqui a questão não é merecimento, porque como diz um amigo meu, o salário é a prerrogativa de cada um. Mas muitas pessoas dariam a vida por ter, sei lá, a vida que eu digo, entre aspas, trabalhando para ter 100 reais no fim, ao fim de 30 dias. Enquanto outras pessoas têm 1.500, 1.600, ah, é pouco. Eu sei que é pouco, mas tem gente que não tem esse pouco, entendeu? Então, todas as situações, tudo que aconteceu com você, olhe com atenção que você vai encontrar um lado bom por não tão boa que seja a situação. Ah, você deu uma topada com o dedinho na quina de algum lugar? Doeu, hein? Doeu. Mas e aí, a unha está lá ainda? Tá, então tá beleza. E a unha caiu? Caiu. Mas aí o dedo está inteiro? Vai ter que amputar? Não, então tá beleza. Gente, vocês entenderam o cerne do negócio? Presta atenção nas coisas que, com certeza, você vai começar a ver o lado bom das coisas. O fato de ter um lado bom não é, ah, você tropecou, você vai, ah, agradecer, ah, Deus, obrigado por ele, não é isso. Você tropeçou? Tudo bem. Mas não se machucou com o devido, não se machucou, não ia dizer com o devido machucado que você teria que ter, não. Você não se machucou gravemente. E isso vai te forçar a ter um pouco mais de atenção, porque se você tivesse atenção, você não teria se machucado, tá? E você se machucou e se machucou pouco, né? Então vamos pensar nisso? Eu deixei esses girassóis aí, porque eu acho essas coisas, essas flores bem bonitas, perfeitas. Não é bem a minha cor favorita, a minha cor favorita é essa aí da cor da palavra Dr. Gore, mas eu gosto dos girassóis por eles serem amarelos, e eles contêm duas das minhas cores, minhas duas cores favoritas, o amarelo e o preto. Agora eu gostaria de pedir pra você, se você gostou, deixar o seu like, deixar também o seu comentário, se você concorda ou discorda, se você já passou por uma situação dessa, se você pensa como eu, e se você gostou desse vídeo, alguém que pudesse merecer, alguém que vive reclamando da vida, vive reclamando de tudo, merecesse ver esse vídeo, indique esse vídeo pra ele, compartilhe com essa pessoa. Não vai jogar lá, não vai jogar lá. Compartilhe com a pessoa que você acha que merece ver esse vídeo. Beleza? Eu fico por aqui, quero agradecer a sua atenção nesses mais de 5 minutos que nós estivemos juntos, e pedir pra que você continue por aí, veja mais uns dois vídeos, se gostar, se inscreva e continue seguindo o Dr. Gore. O nosso conteúdo não é só isso, temos vários conteúdos, mas a partir de agora a gente tá fazendo conteúdo assim, porque eu sempre gostei, sempre gostaria, sempre quis falar desse tipo de coisa. Obrigado, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Ok? 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 Fui! E aí E aí E aí Obrigado.